Vai rapaziada Hoje é o fim da Negona Infelizmente Né Meninona tá indo aí Eu senti saudade da bicha né Porque Companheira aí Pra todas as horas Passei muitos momentos Bons com ela, ruins Né E a moto atendeu aí todas As expectativas Que eu esperava Eu vou falar meu Quem tem dúvida De uma moto boa, econômica Que não dá BO, problema É essa velho Eu sou um dono Janeiro fiz 2014 Já fiz dois anos E mais alguma coisa Só com ela Se eu não me engano Né Peguei em janeiro de 2014 Ou foi janeiro de 2015 Sei lá Sei lá Mas isso aí Dois anos mesmo E Entendeu Todas as expectativas Aí E E E a gente sempre Quer algo melhor Né Sempre Algo mais Potente Algo aí Que Que você espera Né Né E Agora Chegou a vez dela Fui lá Vou me meter numa dívida Lascada Né Mas É que nem o Kaique Tava falando pra mim Não é dívida Você vai pagar algo Que você gosta Tá ligado Algo que te faz feliz Quantos Quantos é a parcela Da sua felicidade Né Eles falam Que A felicidade Não tem valor Né Gente Só que Às vezes o preço pode ser caro Dependendo do que te faz feliz E E Pra mim É uma moto Pra mim Ser feliz Não é só uma moto nove Entendeu Ah Tem que ser uma moto nove É assim Uma moto É Mais potente Mas sim O conjunto todo Né O que ela vai me trazer a mais Né Não é só velocidade Não é só torque Entendeu Então Ele é o conjunto Então é o que me vai Vai me fazer feliz Aposto que vai fazer vocês felizes também Que é o que eu quero também Né Quem não sabe Hoje eu sou Um youtuber Não me considero mais nem motovlogger direito Mas sou Né Motovlogger É um cara que fala mais sobre a vida Tá ligado Ele fala É Em cima de uma moto Eu Eu meio que Às vezes Tenho essa fase de motovlogger No meu canal Tenho um pouco de paródia Tenho um pouco disso Entendeu Então Hoje eu nem me considero mais Muito motovlogger Né Hoje eu me tornei mesmo Renato Garcia Tá ligado Não Não a fã 150 de 2014 Sim o Renato Hoje no Facebook lá Os caras que compartilham meus vídeos Né Você não vê mais os caras falando Ah é aquele cara da fã 150 Não Hoje eu olho lá Ah é o Renato Garcia Tá ligado Então Quero trazer uma nova moto Independente da cilindrada Tá ligado Independente se for uma Cpx É Twister Desde uma Uma CB1000 Tanto fácil Ah Vou sentir falta Chega a acelerar o coração Vai Vai dar falta Né Vai dar falta A única 150 Que vem Que shift Ó Quinta Primeira Entendeu 1 2 3 4 5 Alô Marcha Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta É nóis rapaziada Até a próxima moto